Vento louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu cheiro Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em meus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu cheiro Desesperada você vai gritar Te amo inteiro